Agora na Difusora, Ponto de Vista com Maurício Brandão. Mencionei rapidamente na minha fala o problema dos juros agrícolas, os juros que se pagam no crédito rural. Nós precisamos de ter em mente que a atividade rural é uma atividade onde você planta antes e tem o produto depois. Então é uma atividade que você precisa de recursos para financiar o plantio, os tratos culturais daquela atividade que você fez, até você chegar na colheta, até você ter o produto em condição de vendê-los e receber o dinheiro por ele. Então você precisa de crédito rural. Crédito rural é uma necessidade absoluta para a sobrevivência dessa atividade. É claro que algumas pessoas, e seria bom que mais pessoas conseguissem trabalhar a sua atividade com recursos próprios. Porque a agricultura é uma atividade de risco, você corre riscos do clima, riscos climáticos, que são o mais patente, e você corre riscos de frustrações por problemas de natureza climático, geada, chuva de pedra, chuva, ventos, etc. E você corre também riscos de mercado, quando você plantou aquele produto, você imaginou que ia vender ele por tanto, e quando você colheu ele valia muito menos do que aquilo. Então a agricultura é uma atividade que a pessoa ao tomar crédito precisa de avaliar com mais precisão, com mais carinho, como é que a coisa vai funcionar. Nós agricultores, quando fazemos um projeto agrícola para atender a uma exigência do banco, nós precisávamos de antes ver se aquele projeto que nós estamos apresentando no banco, ele atende a nossa necessidade de trabalho, se aquilo é viável o que nós estamos propondo. E isso é muito importante em todas as nossas vidas, em todas as operações que fazemos. Você ouviu na Difusora. Ponto de Vista, com Maurício Brandão.